Pegou um disco todo enferrujado, isso não vai cortar nada. Colocou um disco novo, meteu uma corrente de bike e fez uma mini motosserra com uma esmilhadeira? Eu tenho que testar esse negócio! Isso aqui não é disco de bike, tá gente? É brincadeira. Isso aqui é uma serra de motosserra mesmo, que os caras emendaram e colocaram aqui. E hoje a gente vai fazer o seguinte teste. Vamos testar num cedro rosa, que é duro pra caramba, tentar cortar uma madeira inteira, pinos, e deschavar um pedaço de tábua de carne. Essa carne aqui tá suja, né? Eu acho que deu merda aqui, que os caras compraram errado. Não encaixa, não que isso seja o problema. Passar na broca e vamos lá. O grande problema disso é fazer um furo exatamente no centro, né? Porque senão ela vai ficar assim, não vai ser muito legal. Pra isso a gente tem um torno aqui, aí é só pegar aqui, apertar, colocar uma broca aqui e vamos fazer o furo. Adaptações feitas, óculos, luva. Mano, tô com medo disso aqui. Caraca, vim ver o corte. Olha isso. Mano, olha aqui como é que ficou. Zero bala, não fez nada. Mano, quero ver esse desbaste aqui. Como é que a gente... Essa é bem mais dura, né? Vamos cortar agora. Mano, olha como fica perfeito. Olha o desbaste. Olha aqui, ó, quanto que a gente conseguiu descer de material. Aqui eu cortei, mas aqui eu desci na mão. Vamos pra tábua de carne agora, porque isso aqui já tá me surpreendendo muito. Vou fazer aqui, ó, desse lado aqui e depois a gente tenta fazer um corte igual esse. Vamos cortar. Aqui faltou um pedacinho. Caraca, velho. Disco de serra de bike nas miradeiras testado e aprovadíssimo. Se você não tá sabendo, tá rolando a ação dessa nave aqui com a maior premiação da história. Por apenas 70 centavos, algum sortudo vai ganhar essa nave aqui, mais 100 mil reais no Pix e aquela viagem com tudo pago pra vir me conhecer pessoalmente, fazer aquele churrascão e retirar seu prêmio. E caso você ganhe, você também pode escolher não ficar com o carro e receber meio milhão de reais no Pix. Mas, ó, provavelmente essa ação vai acabar muito rápido. Então, se você não quiser ficar de fora dessa, não quiser perder essa oportunidade de mudar de vida, clica no link dos comentários e faz sua fezinha. Que além disso tudo, ainda temos 100 mil reais em bilhetes premiados. São 20 iPhones 15 ou 5 mil no Pix. Então, não dá mole. Se quiser participar, clica no link abaixo e garante agora pra não ficar de fora dessa.